Meus dedinhos, meus dedinhos, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Dedos mínimos, dedos mínimos, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque nós vamos falar sobre brinquedos de criança Oi, gente, agora sim, aqui está a Fernanda Ferreira Bom, gente, que dia é hoje, meu povo? Que dia é hoje? Hoje é dia 12 de outubro, aqui, ó, 12 de outubro, dia das crianças E elas também precisam ser homenageadas, porque nós também um dia fomos crianças Gente, eu amo criança, sério, amo criança Eu acho que eu sou uma criança grande, acho que eu sou uma criança até hoje Graças a Deus, eu acho que todo mundo tem que ter alma de criança, sabe? Aquela coisa boa, aquela coisa gostosa que as crianças têm, aquela alegria, sabe? Bom, gente, e estamos no mês de outubro, né? Que é o mês das crianças E nesse mês de outubro eu vou trazer aqui alguns vídeos São poucos vídeos, mas eu vou trazer aqui alguns vídeos Onde eu vou falar sobre a minha infância Coisas que têm a ver com o meu universo de quando eu era criança, tá? E hoje, esse primeiro vídeo, né? Pra homenagear todas as crianças do Brasil e do mundo, né? Mas eu acho que dia 12 é dia das crianças só aqui no Brasil Bom, para homenagear as crianças, então vamos falar sobre brinquedos E eu vou mostrar pra vocês os meus brinquedos, os brinquedos que eu tive quando era criança, tá? E, gente, é o seguinte Quando eu era criança, eu era uma criança, assim, muito pobre Muito pobre mesmo, tá? Então, pra quem não sabe, eu nasci, cresci, vivi na favela, tá? Vivi na favela até os meus 23 anos, por aí, tá? Hoje eu estou com 30 E, assim, então quando eu era criança eu era muito pobre Muito pobrezinha mesmo, tá? No entanto que quando eu nasci, gente É sério, um dia eu vou falar sobre essas coisas Mas quando eu nasci, tá? Minha mãe me conta isso, ela fala essas coisas Ela fala pra mim que eu tinha só duas fraldas de pano, gente Vocês que são mães novinhas, que têm filhos hoje Que usam fralda descartável, não sabem o que é isso que minha mãe passou Só tinha duas fraldas de pano, então, assim Eu usava uma fralda de pano, uma E a outra tava lavando Então, quando eu sujava essa, a minha mãe pegava a outra e colocava em mim E era assim, sujava, ela lavava e já me trocava, sabe? Então era uma loucura isso, sabe? E, assim, gente, minha mãe foi muito guerreira, mas hoje o assunto é outro Bom, então era muito pobrezinha Então a minha mãe e meu pai não tinham como ficar me dando presentes e tal E quando eu tinha meus três anos de idade por aí, meus pais se separaram Então a situação ficou mais difícil ainda, né? Quando os casais se separam, ficou mais difícil aí pra criar os filhos, enfim Bom, mas vamos falar do meu primeiro brinquedo, gente? Vamos falar? Gente, é muito especial pra mim Ai, meu Deus, que eu não quero me emocionar Gente, meu primeiro brinquedo foi essa bonequinha aqui Que é a Soninha Eu tenho muito amor por essa boneca Muito, muito, muito mesmo Olha, eu não queria me emocionar, mas tudo bem Então, essa é a Soninha Na verdade é uma bonequinha que se chamava Soninho Bebê Soninho E foi o meu pai que me deu o meu primeiro brinquedinho Minha primeira bonequinha E minha mãe fala que eu não dava muito valor pra essa boneca Que eu não ligava muito pra ela Que eu deixava ela largadinha Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a dar muito valor pra ela Comecei a brincar muito com ela Né? A minha Soninha E... E sei lá, eu me apeguei muito a ela E assim, todo mundo me zoava por causa dessa bonequinha Porque olha só, gente Ela é carequinha e ela só tem um tequinho de cabelo aqui, ó Tá vendo? Ela só tinha isso de cabelo E... E ela... É... Eu acho que eu me liguei muito nela Porque era o que eu tinha mais próximo do meu pai, né? Perto de mim Hoje meu pai não é mais vivo, né? E... Enfim Mas... Eu tenho muito amor pra essa bonequinha Então eu passei a brincar com ela Dormi com ela Até quando eu tava mais velha, assim Quando eu tinha, sei lá Quando eu era adolescente Meus 14, 15 anos Eu dormia com ela Sabe? Todas as noites eu dormia com ela Ela vivia na minha cama, sabe? E hoje eu guardo ela, assim Com muito carinho É tipo... É um tesouro pra mim essa boneca Bom E é isso, gente Meu amorzinho E... Eu acho que todo mundo tem um brinquedo, né? Que se apego mais quando era criança Bom, gente Sabe como que eu brincava com ela? É o seguinte Ela tinha a boquinha fechada, né? Eu furei a boquinha dela Eu furei a boquinha Porque eu queria dar comidinha e tal Eu tinha ganhado uma mamadeirinha, né? Então eu colocava água misturada com alguma coisa Na mamadeirinha E dava pra boneca Gente A boneca, ela é toda de pano aqui Sabe? Ela tem uma espuminha dentro Então escorria tudo Sabe? E aí eu parei, né? De dar Eu tentava dar comida, gente Coisa maluca E aí também eu arrumei uma chupeta E coloquei nela Até ela não ver com chupeta Não ver com nada Mas é isso, né? Coisa doida A gente quer brincar A gente inventa, né? Formas de brincar com a boneca Então, depois de um tempo Também ganhei outro brinquedo Da minha mamãe Que foi a tutuca Gente, nesse meio tempo Eu tive vários outros brinquedos Só que a gente se perde, né? Ou doa Ou perde, enfim E assim Naquela época Eu nunca tive desses brinquedos da moda Esses brinquedos Que passavam no comercial da TV, sabe? E aí A minha mãe Eu queria uma boneca que chora Sabe aquela que engatinhava e chorava? Tinha uma bonequinha que engatinhava e chorava E eu queria aquela boneca Mãe, eu quero uma boneca que chora Eu quero uma boneca que chora Aí a minha mãe me deu Hum, boneca que chora Só que ela me deu a tutuca Né? A tutuquinha, gente É outra que eu tenho muito amor A tutuquinha é uma boneca que chora É daquelas que tem isso daqui, gente Gente, eu acho que os brinquedos de hoje em dia Não tem isso Ó Será que ela ainda chora? Vamos ver Ai Ih Olha Tem que agitar muito Tadinha da tutuca Fica morrendo de dó Pra ter que virar ela Pra ela chorar Tem que maltratar Gente, não maltratem as crianças Não maltratem seus brinquedos Então Eu tenho um monte de dó Mas a tutuca É uma bonequinha assim Que eu amo muito também Foi Minha mãe me deu Acho que eu tinha uns 7 anos de idade E assim A tutuca É Eu queria Eu não lembro o que aconteceu Se eu fui comemorar o aniversário dela O que que era Eu não sei Eu só sei o que Eu pedi pra minha mãe Que eu queria um vestidinho especial pra ela E naquela época Era o começo do real Era, acho que Noventa Noventa e quatro Noventa e cinco Enfim E aí Tinha uma costureira lá perto E aí minha mãe tinha Uma Uma colcha de cama Dourada E minha mãe tinha Se desfeito E se desfazer dela E tinha uma saia Essa coxa E aí eu pedi pra minha mãe Pra fazer um vestido Com aquela Não, na verdade A gente foi na costureira A costureira perguntou Se tinha um tecido Aí eu falei pra minha mãe Da coxa Aí a minha mãe Deu um pedaço Da coxa E a mulher Cobrou cinco reais Pra fazer o vestido Pra boneca Minha mãe achou caríssimo E eu não fazia ideia Porque hoje Cinco reais É quase nada Mas naquela época Cinco reais Era tipo Cinquenta reais Era muito caro Minha mãe Nossa Muito caro Muito caro Só que ela pagou E ela me deu E gente Pasme Eu não sou A gente vai parar o vestido Dá pra acreditar Pois é Mas a tutuca Tá aqui comigo Que é isso que importa Né mãe Tenho certeza que a senhora Tá vendo esse vídeo E tá lembrando Dessa situação Né mãe Desculpa Ter perdido o vestido Tá bom Desculpa Eu te amo E aí depois de um tempo Também Quando eu já tava Um pouco mais velha Também minha mãe Me deu outra Bebeçoninho Então eu tenho uma Que foi meu pai Que me deu E eu tenho outra Que foi minha mamãe Que me deu Que é essa daqui Bebeçoninho Então ela é mais gordinha Mais rechonchudinha Ela não tá com a boca furada Porque eu não furei E ela tá bem cuidadinha Né Minha tchutchuca Então é outra também Que eu guardo Com muito amor e carinho Né Coisa linda Aqui no canal Tem um vídeo Onde eu mostro A minha primeira Barbie Verdadeira Né E Nesse vídeo Eu falo Que eu não tinha condições De ter uma Barbie De verdade e tal Então meu pai me deu Meu pai tinha uma vendinha E ele começou a vender Umas bonecas Que era tipo a Barbie E aí Eu pedia tanto pra ele Não, não posso dar E tal Só que aí teve um dia E aí Não lembro quando Não sei se foi aniversário Se foi Natal O que que foi Não lembro o que que foi Que ele me deu Gente, meu pai não tinha condições mesmo Tá E aí ele me deu Essa daqui E essa daqui Gente Vocês não sabe a situação Nas minhas meias Só que essas bonecas São da China Olha Essa daqui Essa daqui Tá com uma perna só E olha aqui A outra Tá sem perna E as pernas Estão aqui na minha mão Gente Eu tentei colar Já tentei Ixi Mas não deu Mas é isso né gente Eu guardo com muito carinho Até hoje Porque eu sei O quanto foi difícil Pro meu pai Abrir mão De um dinheiro Que ele podia ganhar Pra pôr comida Dentro de casa Porque ele tinha mais Três filhas Pra criar E ele me deu As bonecas E claro Que não foram as duas No mesmo dia Ele deu em situações diferentes Mas é isso né gente Então eu tenho Muita consideração Pelo meu pai Por isso né E enfim né Meu pai Se foi muito cedo Tô muita saudade dele né Ele faz muita falta Mas fica aí a recordação né De alguns momentos De algumas coisas Que tivemos juntos Muito bom Pai Muito obrigada Onde o senhor estiver Que eu acredito Que esteja no céu Ao lado de Deus Muito obrigada Bom gente Eu também gostava muito De miniaturas Miniaturinhas Tá Então assim Eu cheguei a ter Isso daqui Esse tipo de brinquedo Mas eu acho Que foi que eu ganhei Tipo De festa de São Cosme Damião Essas coisas E aí Olha gente Eu amo miniaturas Então isso daqui É um escorredor de pia De louças E aqui eu tenho E aqui eu tenho Eu tenho umas loucinhas Ixi Já caiu Eita Tá caindo tudo Ó Uma colher Uma canequinha Uma panelinha Então assim gente Isso daqui não é da minha infância Tá? Que não segurou Tá? Não é assim ó Faquinha Tá vendo? Tudo Miniaturinha Então isso daqui É Tá tudo que é legal Gente Garfinho Faquinha É tudo Mildinho Adoro Isso daqui Não é da minha infância Mas eu tive Brinquedos assim Exatamente assim Na minha infância Isso eu encontrei Antes de casar Na 25 de março E eu usei Pra fazer a decoração Do meu xabar Tá? Então depois Eu vou falar sobre isso Com vocês aqui no canal Tá? Bom gente E quando eu era criança A minha mãe teve um Tinha uma amiga Chamada Maura Maura se você estiver Me vendo Um beijo pra você Maura Não sei como você está hoje Como está a sua família Mas a Maura Era uma amigona da minha mãe Eu gostava muito dela Muito, 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 muito E a Maura Ela tinha um filho De 18 anos E o filho Ele não brincava mais, né? E esse filho dela Tinha Um Lego Ai gente Gente Eu sou apaixonada por Lego Apaixonada Eu amo Lego, gente Amo, amo, amo Bom E ele tinha um Lego E ele não brincava mais E ela me deu Um balde de Lego E quando ele me deu Ele me deu com uma casinha Montada Toda bonitinha Gente Pensa na minha alegria Eu brincava com Lego Direto, 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 direto Eu amava Lego Só que aí Depois eu ficando mais velha E não brincava Não brincava, não brincava Aí minha mãe Aí minha mãe me encheu o saco Porque o balde Ele ocupava espaço Aí tinha um amigo meu O Jefferson Que a gente brincava muito, né? A gente cresceu junto E minha mãe é madrinha dele E ele me pedia emprestador direto Ai, me empresta Me empresta Me empresta E ele tinha um irmão mais novo Também, o Anderson E eles pediam direto emprestador E eu emprestava Aí chegou o momento Que minha mãe me encheu o saco Ai, dá pra eles logo Vai, dá Você não brinca mais Você já tá grande E era, ó E ficava, 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 ficava E eu, ó, mãe Né? Não, não quero dar Não quero, não quero Aí de totalmente eu saco Eu dei os brinquedos Eu dei o Lego Ai, gente Mas eu confesso pra vocês Que eu me arrependi De ter dado o Lego Viu, Gegê? Me arrependi de ter dado o Lego Pra vocês, viu? Pra você e pro Andinho Hum? Bom, mas já foi, né? E assim, gente Até hoje eu tenho paixão Por Lego Eu sou fissurada por Lego Eu não compro hoje Porque eu não tenho filhos Mas quando eu tiver Com certeza Eu vou dar Legos Pra gente Apesar de ser caro Gente, como é caro Bom Apesar de ser caro Eu prometo que vou fazer um esforço Pra poder dar Legos Para os meus filhos E poder brincar junto Né, gente? Poder brincar junto É a desculpinha, né? Pra gente poder ser A mamãe brincalhona Pois é, né? Ai, ai Bom, gente E nesse momento Eu quero falar uma coisa Muito séria com vocês Eu quero aproveitar É, pra vocês Dar um recado Pra vocês que são mães Que são pais Que estão assistindo esse vídeo É, que vocês prestem Muita atenção Aos brinquedos Que estão dando aos seus filhos Eu sei que muitas vezes Os filhos Eles pedem É, brinquedos Que E a gente não quer negar Dar, né? Aconteceu Aqui Próxima de mim Uma criança De 5 aninhos de idade Ela faleceu Porque ela engoliu Uma pecinha de um brinquedo Era uma bonequinha Que ela tinha pedido Pra mãe De dia das crianças Pediu pros pais De dia das crianças E os pais Resolveram dar O brinquedo adiantado Pra ela Essa bonequinha Tinha uma seringuinha Não sei direito Como que era esse brinquedo E Ela engoliu Uma peça Da seringuinha E aí Ela ficou sem ar E os pais Tentando socorrer ela Levou pro hospital Levou pra um Aí não tinha como ter socorro Aí levaram pro outro Só que ela ficou muito tempo Sem Sem oxigênio Nos órgãos, né? E aí ela O corpo dela Não suportou, né? E ela veio a falecer E foi muito triste Muito, muito, muito triste Eu dou aula pra Pra umas crianças Na igreja E a gente chama De sementinhas, né? E eu ensino Histórias bíblicas Pras crianças A gente brinca A gente faz um monte de coisa E logo que eu comecei A sementinhas Ano passado Ela fazia parte A Manuzinha E a Manu Ela era tão inteligente Ela falava tanto de Deus Sabe? Eu falava Meu Deus O que eu vou ensinar Pra essa criança? Então a gente Conversava sobre Deus Ela fazia os desenhos E tal E... Enfim E Deus levou ela Né? Então O que eu falo É que ela já Ela veio pra terra Já cumpriu a missão dela E por isso que Que Deus a levou Então assim, gente Ela tinha cinco aninhos de idade Por mais que a gente tenha brinquedos Que tenham indicação Eu não sei Qual que era a indicação Desse brinquedo De idade Tá? Mas Independente, né? Da indicação Porque criança é criança Criança ela não tem noção do perigo Criança não sabe O que faz A gente até mesmo Às vezes tá Tá escrevendo Fazendo alguma coisa Põe a caneta na boca Sabe? Então assim, gente Pais, por favor Presta muita atenção Os brinquedos Que vocês estão dando Aos seus filhos É... Infelizmente A gente tem muito Brinquedo Que não é Registrado pelo Inmetro Né? Não é autorizado Tem brinquedos Com peças muito pequenas E infelizmente As crianças Colocam as coisas na boca Né? É instintivo isso E eu quero só deixar Um recadinho pra vocês Né? Então prestem mais atenção Aos filhos de vocês É... Prestem atenção As brinquedos Que estão dando Essas crianças Né? Porque Às vezes a gente acha Que tá seguro E não tá, né? E... Eu vou deixar também Aqui uma sugestão Pra vocês Quando vocês estiverem Numa situação Que vocês não sabem Como agir E que é risco De vida ou morte Liguem para 193 Liguem para os bombeiros Que eles podem dar As primeiras orientações Por telefone Tem vidas que eles conseguem Salvar por telefone Tá? Somente com orientações Tá? Então, gente É... Vamos tentar evitar Ao máximo Nesse tipo de coisa Muito triste Para os pais Enterrarem seus filhos Independente da idade Ai, meu Deus Que Deus cuide Dessa família Aí Mas é isso, gente Eu quis deixar Esse recadinho Pra vocês E... Vamos que vamos, né? Que Deus abençoe Todas as crianças Coisa de todas as crianças E que a Manuzinha lá Já deve estar lá Do lado dele Olhando pelos pais dela Aqui Bom, gente É isso Quero deixar um beijo Pra vocês, tá? Um feliz dia das crianças Um feliz e abençoado Dia das crianças Tá? E divirtam-se Com cuidado Tá? Um beijo, beijo, beijo E até o próximo vídeo, hein? Tchau!